O próximo da lista é The Fox Experiments. 60 euros. Não vão nem ver o peso ainda aqui, ó. Nossa senhora. 62.3 é feminizão, né? É loucura, né, cara? É feminizão. O bagulho tá esculachão da parada. A gente tá achando que é só no Brasil que tá caro, né? E é jogo de desenhar no tabuleiro, de riscar o tabuleiro. É, o bagulho tá louco, meu irmão. Tá tudo caro, tá tudo lugar que tá caro. A gente fica reclamando aqui do discurso no Brasil, mas tá foda. Mas esses preços de evento, assim, é o maior preço que tem, cara. É um jogo de dado e marca coisa. É estranho, né? 1 a 4 jogadores, 60 minutos. Peso 2.33. Mecanismos. Rolamento de dados, bônus de final de jogo, compra de cartas abertas, né? Open drafting. Modo solo, claim action. O que é que eu sei do turn order claim action? Claim, é, de pedir ação, né? É que a ordem do turno é uma coisa que você discuta durante a partida. É alguma coisa que você vai pegar, conquistar. Tá, bem, aí, a gente tem que levantar um ponto aqui, ó. É da Elizabeth Argrave. Quem é Elizabeth Argrave? A mãe do English Span. Mariposas, né? Mariposas do English Span, né? Do English Span. É, ela gosta de bichinhos. Ela gosta de jogo de bicha, né? Ela podia ganhar o dinheiro aqui no Rio. Fazer o jogo do jogo do bicho. Jogo dos bichos. Jogo dos bichos. Ela tem, ela fez os jogos dos bichos. É, cara. Cara, no máximo, joga no amigo. É, não, é o que eu vou, eu vou, jogo no amigo. Ela tá querendo fazer o roll in paper dela, né? Por mais que não tenha essa mecânica descrita ali, você marca a coisinha, né? É, não é descartável, né? É, alguma coisa que você marca e apaga depois, né? Exatamente. Você tem que ter uma coisa justificada, né? Uma película. E por que eu tô vendo aqui, você põe o nome da idade dos lobos, ó. É, eu tô vendo aqui, ó, a descrição, né? Fulaninho, Dmitri, não sei o que, Ludmilla, não sei o que lá, começaram um experimento de domesticação, né? De um grande número de... Histórico aí, né? É, de um grande número de raposas, eles selecionaram aqueles que reagem a humanos com mais curiosidade e menos agressão. Em cada geração, eles selecionam apenas os mais amigáveis pra se tornarem pais. Então, é aquela seleção artificial ali de... No final, tu vai ter um pincher, no final, tu vai ter um pincher raposa. Um pincher raposa, né? Eu quero jogar pra ter um pincher raposa. Cara, eu sou um cara que minha relação com o Inkspan é ok. Sim, eu jogo maneiro. Eu não sou apaixonado, que nem... Eu gosto. Mas é um jogo que eu jogo. Gosto, acho maneiro. Sim, eu jogo na cana. Cara, eu vou botar... Tá, eu não vou botar ainda, eu vou dar meu voto e vocês vão dar o voto de vocês. Eu jogo no Inkspan. O Inkspan é o aplicativo que você filma a carta e faz o barulho do passarinho. Tem isso, né? É, eu toco com o jogo do amiguinho, por enquanto. É, o jogo do amigo, né? O jogo do amigo. O jogo do amigo é honesto. Tem sempre aquele teu amigo fã. Mas, 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 como tem que ter no mínimo cinco e tal de sacanagem, eu vou ficar de olho pra ele. É, se tiver que completar cinco ali, ele vai pra baixo. Se tiver que completar os cinco ali, ele vai pra baixo. Ele é candidato. Porque 60 euros num jogo família. É, num whole and write aí, parece, é, mas meio indigesto. Vai quebrar a firma. Mas a gente pode estar profundamente enganado e agora simplesmente é tudo muito caro, tá? Não existe nenhum jogo de 30 euros, sabe? Porque eu cresci, né? Quando eu era criança, esse tipo de jogo era um jogo de 30 euros. Isso. Em RSFBB, né? E agora já tá o dobro do preço, né? É, é. Mas aí, pô, quando eu tô nessa desde 2008, né? Talvez seja a hora de assumir que os preços simplesmente dobraram. É. E que não vão voltar, tá? Tem a galera que manda mensagem pra mim no Instagram. Não volta. Ó, eu tô achando que vai voltar, não volta, bro. Não vai voltar. Quem pergunta que volta não entende nada de economia. É. Não existe. Não vai voltar, pô. Não vai voltar. O que pode acontecer... Eu tô achando que o seu salário é aumentar. É, eu tô achando que o seu salário é aumentar. Tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar muita hegemone pra saber que... É, vai jogar hegemone, vai aumentar o salário da classe trabalhadora. Exatamente. O próximo, esse aqui da capa bonitona aqui, cadê você? Então, queria falar sobre esse. Qual é o jogo? Among Colts. É, Among Colts. É, a Social Deduction Thriller. Among Colts. Então, Colts. É, eu acho que é mais um jogo de dedução baseado no universo do Tchutchulo, né? Não. Não, mais ou menos. Vocês vão lembrar por que eu falei que eu ia lembrar desse jogo e aí... O porquê que eu tô me redimindo com o Henrique colocando ali o joguinho das bruxinhas no hype real. Vocês lembram que no ano passado teve um jogo de... Desse cara, desse Stefan Godó, da Godó Games? Não, esperando até hoje, né? Esse jogo aí, Human Punishment, The Beginning. Foi um jogo que a gente analisou ele na CPI do ano passado. Eu bati o olho e falei, cara, não, muito cheio de coisa. Uma arte meio confusa. E aí, se eu não me engano, foi esse o jogo que o Henrique falou. Ah, você tava enganado. O jogo é bom, coisa e tal. E esse Among Coults parece ser... É um segundo trabalho desse Stefan Godó. Só que ao invés de ser o caos visual, que é o Human Punishment, que eu olho e não entendo porra nenhuma, não me dá a menor vontade de jogar. Se você olhar, comparar as fotos do Human Punishment, que é o do ano passado, com esse Among Coults desse ano, você vê que o Among Coults já tem mais a minha cara. Já é um joguinho menor, parece ser tipo uma pegada meio detetive, encontra o Airwolf, né? Que pega o Among Us do computador, né? É, pois é. Obviamente esse Among que tá aí, é porque o cara quer puxar um pouco da compreensão, né? Já criada em cima do Among Us pra dentro do jogo dele. Me pareceu um projeto que tá bem executado, tá mais do meu tamanho. Então eu fiquei curioso com esse Among Us disso aí. Eu estaria no mínimo interessado em relação a ele, que eu gosto de jogos de dedução social. Gostei dos componentes, do que eu vi de foto dos componentes, tem faca, tem um tabuleiro, parece ser dentro de uma faculdade. Parece uma blueprint. É, é, uma blueprint. É uma blueprint que é uma planta, né? E ele fala na descrição aqui, Among Cultists, a unique social deduction experience inspired by the masterpiece Among Us from the Inner Slough. Que é a Inner Slough, a empresa do Among Us. Sim, sim. Então, eu acho, eu tô meio vendido nesse jogo já, eu queria muito experimentar, porque eu acho que ele é um jogo independente de idioma, então, é, 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 não tem texto, não tem nada. É só traduzir o manual e ser feliz. É, é, pois é. Tudo que eu vi desse jogo aqui, no nosso experimento aqui da CPI, me agradou. Eu, no mínimo, tô interessado nele, não sei se chega a ser um hype, mas ele é um jogo que subiu bastante de posição aí, de ontem para hoje. É, de ontem para hoje foi. 4 a 8 jogadores, 45 a 90 minutos, 2.11, né? É um jogo de dedução. É bem. Tá, 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 tá com um jogo temático, um party game. Na verdade, eu acho que é um social game, né? De novo, é um jogo que tá anunciado a 60 euros, mas tá com um sale price, tá com uma incrível promoção de 55, mas acho que a gente tá sendo derrotado aqui, cara, e é assumir que agora é um jogo, em evento é caro mesmo. Hidden Holes, Team Based Game e Traitor Game, né? Tem traidor também. É, tem um monte de coisa que eu gosto. Um monte de coisa que eu gosto. É, ele perdeu o primeiro lugar para o Evacuation de ontem para hoje. Quando eu separei as imagens ontem. É, mas tá em segundo também. Pô, ele tem 1.1k de likes, cara. Sim. E tá com preço de 55 euros. Eu acho que entre o ano passado e esse ano, o Godot aprendeu alguma coisa. Tem uma interface bem menos confusa esse jogo do ano passado. Me ganhou, me ganhou. O jogo de dedução, social, acho que eu boto na Interessada também, cara. É bonito, achei bonito o jogo visualmente. Não é todo jogo de dedução que me pega. Também não. Eu gosto muito de, por exemplo, o Cryptid, eu gosto. Eu gosto muito do Planeta X, gosto também. Esse aí eu tô curioso para jogar o Planeta X. É, eu tenho ele aqui. A gente pode sentar para jogar um dia. Só tem que botar o... Eu gosto muito de um jogo que muita gente detesta é aquele Deception, Hong Kong. Ah, eu acho maneiro. Não, eu gosto dele. Eu acho que ele é uma graça. Eu acho ele mais maneiro de, por exemplo, jogar com Resistance. Eu acho ele mais maneiro. Deception, borderline Hong Kong, é bem maneiro. Muito mais. Eu acho que o Resistance é maneiro. É bem maneiro. Mas, por exemplo, o Sherlock Holmes com suit detectives, já acho pesadão para mim. Já para daqui, eu já não tenho mais prazer, sabe? O bagulho é tão pesado que eu não consigo entrar no mundinho e curtir ali. Então, vamos aqui do Among Coutists no Interessado para a gente ficar de olho nele para quando ele vier aqui para o Brasil. O próximo da lista é o da arvorezinha ali que eu esqueci o nome. É a Arbórea. Arbórea. English Edition Play as a Woodland Spirits. Ah, tá. Os Espíritos das Florestas, né? Em Shared Resources em Workplace Eurogame. 70 Berimbau. Qual é o nome da esposa do Macron mesmo, hein? 70 Macron. 70 Macron. Eu ia falar que seria ela. 70 Macron. Olha, temos um jogo pesado, tá? Mais um jogo pesado. De 1 a 5 jogadores de 90 a 120 minutos e 3,40 de peso. O pessoal tá achando que a Mosaic vai trazer o Arbórea. Tem cara, né? Não sei se foi anunciado na live deles hoje. É, eu não consegui ver que eu tava no trabalho, mas... Ó, mecânica. Market, tile placements, variable setup e work placement. Ou seja, mais um workstation de pesadinho. Tem um visualzinho. Tem um visualzinho. Tem um visualzinho bitoku. É, eu ia falar isso agora. Tem um visualzinho bitoku, né? A impressão que esse tabuleiro muito acolored e confuso me dá é que vai ser um outro bitoku. Porque ano passado a gente olhou e falou caralho, eu faço esquiveta. Confusasse. Caralho, tu falou isso agora. que bom. Me veio, me veio a gente falando dele no outro ano. Exatamente. Então, eu acho que esse é o bitoku da vez, O bitoku da vez. Pô, sei lá, o que é isso. E depois vai jogar e vai ficar amarradão. Bota as cartinhas lá em cima. É. O teu tabuleiro, sobe nos trackzinhos. É. Olha o mesmo o cara do bitoku? Será? Será? Não sei, deixa eu ver. Não, acho que não. É Dan, alguma coisa. Dani Garcia. Dani Garcia é o do Barcelona. É o do Barcelona. É o do Barcelona. É o do Barcelona. É, saiu pela Mosaic. Já saiu. Já saiu. Foi pra mesa na sexta-feira. tu olha o perfil desse cara, ele tem dois jogos sendo lançados esse ano, ele tem assim, já o Upcoming Games, assim, com tudo que é lançado, até 2025 tem coisas. O cara está contando a história dele para o futuro, ele não tem legado, ele não tem passado, ele só tem futuro. é ok, acho... Cara, eu não quero cometer a maldade que a gente cometeu com o bitoku no outro. Eu vou... Eu vou pôr ele no interessado. Eu jogo do amiguinho feliz. Que ela nem sabe, ela não seja... Estamos três aqui, vai sair, mas pra mim eu jogo do amiguinho. Eu vou no interessado com a possibilidade de botar depois no amiguinho caso a gente tenha que descer por algum motivo. Se bem que não tem limite, o interessado no amiguinho tem limite. É, o Mark botou, esse é interessado pra não errar. É aquela batida de pênalti de segurança. Espero que ele definir o lado e bate. O próximo é um que já estão falando bastante aí, que é o bagulho do circo. Isso, isso. É o Turing Circles. Versão em inglês e versão em espanhol. Olha, um valor maneiro, 35 euros. tá me ganhando. Não é um jogo com pouco componente não. É, recrute artistas e faça as performances pra tornar o circo o mais famoso dos Estados Unidos. Eu acho que vem pela Devir, né? Eu acho que vem pela Devir. tá publicado lá fora pela Devir, né? Um a quatro jogos. Não, já veio no e-mail, não vem no e-mail? Eu acho que vem, eu acho que vem no e-mail. Ele e o White Castle já foram. Eu comecei bem na Devir essa semana, mas não consegui parar pra ver, não, mas... É, pra chegar esse mês. Um a quatro jogadores, 45 a 75, 2,68 de peso. 2,68 de peso. A carinha dele tem uma paliza de cores Tom Pastel. É. A mecânica. É, área influence, né? Influência diária, bônus de final de jogo, direcionamento de mão, movimento por pontos. Pô, aí, tá, movimento de pontos e a outra mecânica, ponto de ponto de movimento. Pô, tá desagradando. É, movimento ponto a ponto. Você gasta pontos pra andar. Pontos de um ponto a outro. Exato, de um ponto a outro. Ó, a cara, tá boa, mas tá parecendo ser aquela caixa média, tá? Não parece ser aquela caixa grande, não. Tá com cara de caixa média. Tá com cara de... demonstração boa. Aquela caixa 30 por 30, parece. É. Caixa quadradinha, 30 por 30, é. Bonito, o jogo muito bonito, achei muito bonito. tá com uma cara muito boa. Eu só tô com... Fala. Ele tem tudo que me... Ele me chama a atenção, assim, ele parece ter o tamanho de jogo que eu gosto, uma coisa mais eu do médio. Me lembrou um pouco o Hansa Teutônica, não sei porquê, acho que esses diferentes lugares onde você vai aplicando os teus recursos. Eu não sei, mas você tem diferentes lugares que você botar as suas marcas, nem cada um deles vai ter um poderzinho, aí cruza com as cartas, me parece ter... Achei a arte uma graça, diferente do que a gente vê por aí. Ele tem tudo, parece ter tudo que eu gosto, eu iria pelo menos não interessado. É. que esse Fábio Lopiano parece o Carlos, que é o promotor lá de Paraty, mano, que faz o evento de Paraty. Parece, parece mesmo, cara. Parece o Carlos? Agora aí, parece mesmo. Agora aí, ele é o autor do Ragusa, que é um jogo maneiro. Do Autobahn, do Merve. Do Merve, é, esse Merve eu não joguei. Zapotec eu joguei, achei maneiro, mas eu vou botar ele pra vender até o final do ano. A experiência desse Fábio Lopiano é jogo de influência diária, porque o Zapotec é um jogo de influência diária, né? É, o Ragusa também. E esse aqui também. É a mecânica de coração dele. É a mecânica de coração dele. Cara, pelo preço, pelo preço eu quero, eu tô interessado pra ver qual é. Sim, eu tô interessado, interessado. Tu vai no interessado também? Ele me parece ser o tipo de jogo que eu compraria no evento, com alguma segurança de que... Um preço honesto, 35 euros, pô. É, é. E por qualquer razão, acho que tá sendo lançado pela Devir, nas últimas semanas, esse jogo apareceu muito pra mim, em Instagram, Twitter, nas redes, inclusive, de editores, de designers, e tal, pra acompanhar o mercado. Por alguma razão, esse Three Rings Circles apareceu aberta pra mim essa semana. não sei porquê, mas apareceu muito. O Marquinhos aqui no chat tá falando que o Three Rings tá dividindo opiniões lá fora. Então... Um jogo divisivo. Pra tá dividindo opiniões, tá sendo bem falado, né? Bem falado no sentido de... bem no sentido de quantidade, né? Tá sendo falado bastante. Isso é. Vamos pro próximo, que é o Nekuma. Nekojima. Nekojima. É isso? Nekojima. Cadê o nome? Neko... Nekojima. Nekojima. Não, é Nekojima, gente. Um J. Que eu olhei um J. É, um J. É Nekojima. É. Inglês... É... Versão inglês e francês. Outro jogo com preço honesto. 38 euros. Ele é o nosso... Nosso joguinho de destreza. É, build... Construa com destreza. The Power of Poles Network in the 4th Districts of Nekojima. Mais uma vez o Japão aí bombando, né? Um a cinco jogadores, 15 a 30 minutos e um de peso. Feminizão, né? Levezão, party game. Party game de destreza. Cara, eu tô vendo as fotos aqui, tem umas colunas aí. Olha que beleza, mano. E umas linhas conectadas. Bem doideada. Bem doideada. Lembra aquele bandu, né? É. De equilibrar as coisas, de botar as peças. É bandu o nome, não é esse? É, é. Eu sou um cara que... Bandu ou Balzac. 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 Esses dois nomes. Tem um que eu joguei no Ludopatas do ano passado, que é um monte de... Como se fosse cabide. Tem que montar, sabe o que é? E não pode desabar. Vai distribuindo as peças. É meio maneiro. Mas, enfim, eu sou muito fã desses abstratão assim, sabe? Qual é? De encaixar, de botar as paradas. Tem aquele... É Tóquio? É o do palito de picolé? Que a gente bota os carrinhos? Tóquio Highways. Isso, Tóquio Highways. Porra, eu sou apaixonado naquele jogo ali de bobeira, mano. Acho ele muito maneiro, muito bacana de jogar. Sacou? Cara, mas tipo assim, eu não sei se eu corro atrás dele pra ir, não. Mecânica, é da esse enrole, stack e balança, né? Que é destacar e balançar. Eu tô deixando poder cair. Cara, pra mim, pra mim, o Nekoji, mano, vai no jogo do Amiguinho. Jogo do Amiguinho. Eu sou fã... É, eu sou fã dessas mecânicas e tal, mas eu não vou correr atrás que nem eu correr atrás do Labuca, por exemplo. Que nem eu corro atrás do Pueblo. São jogos mais abstratos assim. de fórmula ou gol. Esse é o jogo do Amiguinho. Assim, infelizmente, muito antigamente, não sei se vocês vão lembrar dele, mas tinha o Flávio Gendorno. Vocês lembram dessa pessoa? Lembro, lembro. O Flávio, ele era o mestre de aparecer exatamente com esse tipo de jogo quando a gente se reunia pra jogar. Infelizmente, a vida seguiu outros caminhos, a gente também não fala mais tanto lá nos circuitos onde a gente frequenta. Mas é o tipo de jogo que eu imaginaria ele levando no evento. No eventozinho. Para fechar o castelo, para fechar um se joga, geral sentadinho assim. Pô, pega aí um já daqui para ser suado. Pois é, exatamente. Infelizmente, não tem mais ninguém com esse perfil na galera para trazer umas maluquices dessas. A gente sempre podia contar com ele para poder pegar um negócio muito maluco do nada e experimentar. Porque esse é o caso, vamos combinar? A gente ia jogar, cada um ia jogar, se jogar aí uma, no máximo duas vezes, não ia mais querer. O seu nome botou significa Ilha do Gato. É, tem o X. Aqui tem formação. Aqui tem cultura, pô, na internet, pô.